Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é quinta-feira, 4 horas da tarde. Eu vou fazer aquela manutenção, aquela limpeza na casa, sabe? E vou mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. E vamos pro vídeo. Gente, eu vou mostrar pra vocês a situação que tá aqui em casa. Você vê aqui a luz, porque tá escuro. Olha a situação da bagunça, gente. Essas bolsas não estão aí. Mosca, nem se fala. Muita mosca. Aqui tem umas coisas da minha tia, ó. A pia eu sequei a louça, tirei ali uma carne pra fazer, ó. Coloquei as frutas que estavam no saco, as laranjas aqui, a fruteira. Tá assim, gente, ó. Preciso passar pano no chão e varrer. O banheiro que tá mais precário. Agora eu vou lavar. Já coloquei aqui a candida, detergente, as buchinhas. Pra dar aquela lavada nesse banheiro. Porque amanhã é sexta, mas eu tenho... é exame de manhã. Aí vai ficar mais corrido, sabe? Aí eu vou lavar os tapetinhos, ó. Eu já vou tirar e vou colocar pra lavar. Coloquei as coisas aqui do banheiro, ó. A cama tá arrumadinha. É mesmo o banheiro, o chão. E os tapetinhos que eu vou colocar logo pra lavar. E é isso, gente. Eu vou mostrando pra vocês. E é isso, gente. 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 eu vou usar, gente vinagre de álcool um pouquinho assim no pano só um pouquinho aí eu venho passando tá vendo? tem até bichinho tá vendo? tá vendo? tá vendo? tá vendo? tá vendo? Música 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 Gente, eu vou mostrar como ficou as gavetas organizadinhas, graças a Deus. Depois eu vou tirar um tempinho pra lavar isso aqui, ó. Mas eu passei um paninho, esse aqui eu não passei paninho. Depois eu vou lavar com candida. Aí eu organizei assim, ó. Coloquei assim, compridinho assim. Porque tava assim, né? Tava assim. Eu deixei assim, ficou bem organizadinha. Aqui as gavetas dos tarderes, né? Conchas, facas e papel alumínio, papel manteiga, essas coisas. A segunda gaveta eu deixei os panos de prato. Os panos de prato tava na terceira, mas eu deixei aqui na segunda. Mais fácil, né? Aqui em cima eu sempre deixo esses quatro suplazinhos pra refeições do dia a dia. E aqui ficou os paninhos de prato, cortina, caminhão de mesa, essas coisinhas, sabe? A terceira, deixei paninho de limpeza, assim, de fogão, de limpar armário, guarda-roupa, estante, raque, mesa, as coisinhas, somente disso. Os paninhos do banheiro eu deixo lá de fora. Essa marmitinha aqui ficou tranqueirinha, sabe? Tem uns gafas aqui, tem desentupidor de fogão, medidor, essas coisinhas. Aí eu deixei a tampa assim, encostada. Aqui tem isqueiro, velas, alguns parafusos. Aqui também tem alguma coisa do armário. Aqui eu deixei, tá bem lacrado, é bombril, esponja, aqui palitinho de dente. Deixei aqui o meu trituradorzinho manual. Aqui ficou algumas tampinhas. Aqui eu tenho um pote, isso que eu deixo sem tampa, guardado. E prendedor de roupa que eu uso para prender, assim, alimentos, né? Aqui são coisas para vinhos, abrir vinhos, abrir lata. E saquinhos para geladinho. A gaveta dos potes ficaram assim, gente. Estava muito desorganizado, né? Coloquei todos os potinhos iguais, assim, em cima dos outros, sabe? Ó. Vendo? Para ficar mais organizado. Aqui teve que ficar assim mesmo, esse escorredorzinho, ó. Ficou assim. Pouco eu estou usando esse escorredor. Estou usando mais esse aqui, ó. Essa peneirinha de ferro. Ficou assim, gente. As gavetinhas. Bem organizadas. E é isso. E é isso. Vou editar esse vídeo agora para vocês. Estou ali tomando minha aguinha. Que o tempo fechou. Agora eu vou estender roupas. E é isso, gente. Banheiro limpinho que eu lavei ontem, né? Graças a Deus. Quarto ok. Casa ok. Já já tem que fazer alguma coisa para o almoço. O roninho que eu estava usando está ali. Vou lavar. Também já lavei esse suporte. Lavei e tirei esse daqui para fora. Lavei tudo de escovinha. Na gaveta eu vi esse daqui. Que é igual esse que tem aqui, ó. Está vendo? Esse aqui. Mas eu não vou deixar mais esse... Esse puxa-saco aí. E eu vou tentar pregar aqui, ó. Na lateralzinha aqui, ó. Para deixar aqui. Para ficar mais escondidinho, né, gente? Aí depois eu vou colocar. E preciso fazer as minhas unhas hoje. Porque está só pela misericórdia. Quebraram todos. Ó, meu dedo já cortado aqui. Aí vou fazer minhas unhas. E é isso, gente. Gente. Vou finalizar esse vídeo com vocês. Estava aqui gravando, né? E editando o vídeo. Ficou até deitada. Ficou até vermelho. Estava deitada editando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vídeo de rotina mesmo. De faxina. Na organização da casa. Até das gavetas do armário, né? Começar o final de semana bem. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não sai daqui sem se inscrever no canal. Curtiu o vídeo. E comentar o que você achou. E é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.